Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje tentando fazer o desafio de junho, que é usar apenas oráculo, não usar um sistema. Então vou usar só oráculo aqui para tentar jogar uma aventura rápida. Eu não estou em casa, como alguns sabem, eu estou mudando de país mais uma vez, então eu não tenho todo o material que eu tenho em casa disponível, mas eu trouxe algumas coisas comigo aqui nesse momento de transição. E para o jogo de hoje, então, o que eu quero usar, e na verdade é um sistema que eu tenho jogado bastante, eu sei, não vou usar o sistema, mas eu vou usar um suplemento. Então tem aqui o sistema, que é o Inferno, esse aqui é o Bible Edition, que para os meus olhos cansados fica mais fácil de ler. E dentro desse sistema existe um suplemento que é um oráculo chamado Infernáculo. E eu vou usar o Infernáculo, eu já usei antes também o Infernáculo num outro desafio, mas eu vou usar apenas o Infernáculo, ou seja, apenas o oráculo, mais nada, não vou usar o sistema. Então, para o sistema fica fácil, desculpa, para o oráculo fica fácil, porque se eu tiro uma carta preta numa pergunta de sim ou não, a resposta quer dizer sim. Se eu tiro uma carta vermelha, a resposta quer dizer não. E aqui, no caso, eu tenho umas tabelas também, que usam cartas, para verbo e substantivo, e eu vou me limitar a apenas isso. Então eu tenho aqui o meu deck de cartas, eu incluí o coringa, os dois coringas no deck, porque quando eu tirar um coringa, eu vou reembaralhar o deck. Então vai funcionar dessa forma. E eu fiquei aqui pensando qual poderia ser a temática. E eu estou meio na dúvida, na verdade. Então, dias bem corridos, eu tenho pensado, preciso gravar, preciso gravar, e pensei talvez de fazer super-herói, mas eu não sei se ficaria muito bom super-herói, não sei se eu sou muito bom nisso. Mas também fica, de repente, mais um desafio, juntar a não só esse oráculo, mas também a temática de super-herói. Pode ser. Então, se for super-herói, ou melhor, sendo super-herói, já considerando que eu sou super-herói, qual seria o meu super-poder? Eu não sei. Então eu poderia tirar aqui uma carta e tentar pegar um verbo e um substantivo, talvez. Vou pegar um verbo primeiro. Então eu tenho aqui um as de copas, que é pacificar. Pacificar, a primeira coisa que vem à minha mente é, de repente, tipo um poder meio psíquico, onde eu consigo controlar a mente das pessoas, ou as emoções das pessoas, talvez. Pacificar. Deixa eu ver se algum substantivo pode me ajudar. Nove de ouro, lar. Pacificar, lar. Então, acho que o lar aqui não tem muito a ver. Então, eu vou ficar só com pacificar mesmo. Então, pacificar, eu vou dizer que eu tenho poderes da mente, tipo um Charles Xavier, alguma coisa assim. Talvez não tão poderoso. Talvez um herói iniciante, que tá com esses poderes. Eu sempre, quando eu jogo jogos de super-herói, eu tenho a tendência, né? Porque eu tenho um setting, acho que eu já falei isso em outro vídeo. Eu tenho um setting que eu já mestrei duas vezes, utilizando dois sistemas diferentes, onde eu faço, tipo, uma invasão alienígena, onde os alienígenas capturaram algumas pessoas. Na verdade, não algumas pessoas, né? Que daí eles tomaram a terra e estão capturando pessoas para fazer experimentos. E essas pessoas estão desenvolvendo poderes. Então, tem um grupo de resistência, uma resistência humana, que está invadindo, que invade algumas dessas facilities, dessas instalações, e salva algumas dessas pessoas. Eu sempre imagino que elas estão dentro de uma espécie de containers, ou alguma estrutura como se fosse meio orgânica, talvez, como aqueles ovos do alien, mas algo mais grande, né? Tipo um cocum. E eles vão lá e resgatam as pessoas ali de dentro. E essas pessoas, na verdade, elas se tornam... Se elas completam todo o processo, além de desenvolverem superpoderes, que podem ser o mais variado possível, elas também se tornam parte do exército alienígena, né? Contra os humanos que estão fazendo a resistência. Então, é como se fosse... É uma raça alien, é muito frágil, na verdade, eles são frágeis, mas são muito inteligentes, que utilizam robôs e a própria raça humana, né? Nesse set em específico, a minha ideia, quando eu jogo nele, é que esses aliens, eles procuram raças, procuram outras espécies em outros planetas, pra eles poderem construir um exército, sim, porque eles são uma raça alienígena dominadora. Então, eles querem ter um exército e eles descobrem que o DNA humano é muito propenso a desenvolver características que... Tipo, poderes, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu acho que vai ser a nossa aventura também. Eu não sei qual é o nome do nosso personagem, também não sei nem se é homem ou mulher, mas diria que tem poder da mente, né? Então, seria esse. E, geralmente, nesse set, o poder não é tipo nível X-Men ou nível super-homem, essas coisas, não é tudo muito sobre-humano. Eu diria que é um nível de poder um pouco reduzido em relação a esses settings. Não sei se vocês viram, mas tem uma série, aliás, ela foi descontinuada, infelizmente, mas existia uma série chamada Alfas, que era muito boa de super-herói. Infelizmente, não continuou. Mas os poderes, eles tinham todas... Eles tentavam dar uma explicação científica pros poderes, não é o caso aqui, mas o nível de poder não era muito alto. Então, eu me baseio muito nesse Alfas como uma ideia pra tentar perceber ou tentar entender qual seria o nível de poder. Então, vamos dizer que eu tenho algum poder da mente. Não é um super-poder absurdo onde eu consigo, de repente, controlar pessoas com a minha mente. Não é nada disso, mas talvez eu consiga ler um pensamento, talvez eu consiga mover até alguns objetos, meio que um telecinese, alguma coisa assim, e eu consigo, de repente, controlar, né? Quando despacificar, de repente, controlar as emoções daquela pessoa, tentar fazer com que ela durma, coisas assim. Então, não é algo muito forte, né? Não é nada rajada mental ou algo do tipo, não. Não é nada desse gênero. Então, como é que vai funcionar agora? Então, tendo em vista que esse é o mundo, eu preciso primeiro saber o sexo do meu personagem. Eu vou perguntar se é um homem? Não, não é um homem. Ou seja, é uma mulher. Então, é uma personagem mulher e eu vou tentar pegar um nome pra ela. Como eu não tenho uma tabela de nome, eu vou pegar, acho que, duas cartas aqui, um verbo e um substantivo, e vou ver se eu consigo juntar algumas sílabas, talvez, e ver se dá alguma ideia aqui. Então, eu tenho aqui o oito, que é resgatar, e o set, que é plano. Então, repla, ganho. Olha, eu peguei isso tudo aqui, mas eu tô vendo o rei aqui, tô vendo um gê aqui, eu tô pensando em Regina. Eu vou deixar o nome dela assim, vai ser Regina, o nome dela é Regina. Nesse setting também, eu geralmente começo as aventuras, né? Ela tem um... é uma mini campanha, na verdade. E quando eu começo, eu começo com essas pessoas sendo resgatadas, né? Resgatadas desses cocuns. Então, elas ainda estão meio sonolentas, são resgatadas pela resistência. Geralmente, há um líder, uma espécie de Nick Fury, liderando esse grupo. E aí é que eles começam, aí vai explorar e tudo mais. Eu acho que eu vou começar também assim, de repente, dela desportando. Será? Será que eu começo assim? Eu acho que não. De repente, vai ficar muito lento. Acho que eu já vou começar, de repente, ela numa missão. Então, ela foi resgatada já, ela faz parte da resistência humana. E ela tá sendo solicitada pra fazer alguma missão. Exatamente isso. Então, o meu Nick Fury, que dependendo do jogo, da aventura, eu invento cada hora. É um nome diferente, não tem o nome certo, é fixo. Mas o nome que eu gosto de usar muito, às vezes, é Atlas. Então, vamos dizer que o Atlas chama a Regina. Fala, Regina, nós temos uma missão. De repente, uma missão, eu diria, de resgate de mais pessoas também. De repente, eles descobriram uma instalação aqui perto. E nós precisamos ir lá, porque pode ser que hajam mais pessoas lá também, vítimas desses experimentos. E nós precisamos da tua ajuda pra salvar. Eu vou perguntar se há algum outro, vou chamar de super aqui, também, nesse pequeno grupo de resistência. Há algum outro super? E eu vou dizer que é 50%, então eu vou pegar apenas uma carta. E a resposta é sim, há um outro super. Então, vamos definir qual é o poder desse super. Criar. Criar o quê? Criar esperança? Criar esperança? Ah, o que pode ser criar esperança? Quando eu pensei em criar, vou ser bem sincero. Na hora que eu vi criar, eu já pensei em, de repente, alguém que conjura elemental. Ou poder elemental. E a primeira coisa que veio na minha mente foi, tipo, criar fogo, alguma coisa assim. Então, como tem esperança, tem a coisa da chama da esperança, talvez eu vou dizer isso, né? De repente, é uma pessoa que controla o fogo. E ela cria fogo mesmo, na mão dela. De repente, ela consegue criar. Agora, como eu disse, não é super poderoso a coisa. Então, talvez ela consiga esquentar metal, mas não é, geralmente, atirar bolas de fogo. Não seria o caso. Talvez ela pudesse controlar uma chama, aumentando a intensidade, mas, então, ela precisaria, de repente, de ter uma fonte. Eu acho que pode ser isso. Acho que vai ser uma manipulação do fogo, em vez de criar. Mas ela consegue criar, diria eu, mais aquecendo as coisas, assim, esquentando metal, tal. Mas, para uma grande quantidade, ela precisaria, já que tivesse uma chama, para ela pudesse controlar a chama. Enfim, acho que já pegaram a ideia. Agora, é um homem? Sim, é um homem. E qual o nome dele? Abandonar. Abandonar. Deixa eu pegar uma outra aqui. Animal. Abandonar animal. Isso não é bom. Abandonar animal. Mas tem aqui, bando... Animal. Ah, não sei. Não sei. Não sei por que, mas... Bandil. Bandau. Não. Onar. Vou pegar só Onar. Então, o nome dele é Onar. Então, Regina e Onar vão nessa missão. De resgatar. Essa facility, essa instalação, ela é muito longe daqui? Não, ela não é muito longe daqui. Então, talvez eles já estão a caminho disso, né? Eles receberam essa missão e estão a caminho dessa facility, dessa instalação. Então, chegando, então, diria eu, é de dia? Opa. É o preto, né? Então, se é de dia, é sim. Foi o Joker preto. Então, eu tenho que reembaralhar tudo agora. Então, é de dia. Então, se é de dia, o que eu posso dizer? Eles estão se aproximando dessa facility. E, obviamente, a primeira coisa que eles iriam fazer é ver se tem algum tipo de vigilância, né? E, para isso, eu diria, talvez, que seriam 50% de chance de eles encontrarem alguém. Geralmente, nesse setting, como eu disse, eu tenho robôs. E eu tenho alguns tipos. Eu tenho robôs grandes, assim, que são realmente bem grandes. Cerca aí, sei lá, de 4 metros, praticamente, assim, muito robustos. Que eu boto muito parecido. Eu sempre os imagino muito semelhante àquele robô do Robocop 1. Esqueci o nome, mas tem no Robocop 1. Tem um robô que é, tipo, o antagonista do Robocop. E esse robô, geralmente, eu imagino ele bem grande, sendo a arma mais pesada que os alienígenas usam. Eu também imagino alguns drones, alguns robôs menores que fazem, tipo, scouting na área. E esses robôs, geralmente, eu imagino como drones mesmo, com os scans e tudo mais. Então, eu imagino que, se tiver, vão haver esses robôs, pelo menos esses scouting. E há também os robôs medianos, tipo, tamanho de humano mesmo. Então, basicamente, eu imagino sempre esses três níveis de robô. E a minha pergunta vai ser, há drones patrulhando essa área? E eu vou dizer que é provavelmente sim. Então, eu vou pegar duas cartas aqui. Se uma delas for preta, a resposta é sim. Então, sim. Há drones patrulhando essa área, o perímetro, né, dessas instalações. Será que há mais? Além dos drones, será que há mais do que drones aqui? Há, por exemplo, há os humanoides também, os robôs humanoides? Não, não há. Então, só há realmente drones. Então, o que eles vão precisar fazer? Eles imaginam, como eu já disse, eles não têm poderes, assim, muito elevados. Não é um setting assim. Então, geralmente, eles carregam armas normais. Mas, eu não sei se eles têm alguma arma, tipo, silenciosa. Então, talvez, eu poderia ter definido mais características. Talvez pensar que Regina, além desse poder de emoções, talvez ela fosse mais ágil. E talvez, meio com uma espada. Ela tem uma espada e fosse ágil. Meio ninja, assim, com poderes mentais. Imaginei um pouco a Psylocke. E o Onar, eu imagino ele mais forte, mais brutamontes. Talvez, eu acho que, assim, fica interessante. Então, eu acho que... E aí, ele tem uma arma que, provavelmente, não teria nenhum silenciador ou algo do tipo. Então, eu acho que a forma melhor seria a Regina tentar uma aproximação e tentar destruir esses drones. Então, de repente, eu imagino que ela suba em algum lugar. Fica esperando um dos drones passar. Eu imagino que eles, talvez, se alternam. E ela salta sobre o drone com a sua espada para destruir um deles. Ela consegue? E eu vou dizer que, provavelmente, sim. Então, se eu tiver qualquer carta preta aqui, a resposta é sim. Sim, ela consegue. Então, ela salta sobre um dos drones com a sua espada. Destrói o drone. Faz um barulho, mas não há nada que chama a atenção de ninguém. A cidade está toda em ruínas. Até o céu está um pouco amarelado, na verdade, porque há uma mudança até na atmosfera. Os recursos da Terra estão sendo também roubados, vamos dizer assim, por esses alienígenas. Então, os humanos estão sendo escravizados, capturados, muitos se escondendo. Então, não são muitos aliens, mas quando eles resolvem atacar uma área, eles realmente dominam aquela área. E essa é uma área que tem uma instalação dessa. Então, infelizmente, não há outras pessoas aqui. Então, esse barulho não chama a atenção de ninguém. Eu acredito que tem outro drone. Então, ela vai tentar se posicionar, de repente, em outro local e vai tentar, mais uma vez, destruir o drone. Como eu disse, eu acho que ela tem uma grande chance de conseguir. Então, ela consegue destruir outro drone? E a resposta é não. Ela não consegue. Então, talvez, o que eu acho que acontece, na verdade, é na hora que ela salta para destruir esse outro drone, há um outro drone. Então, eu acho que ela consegue destruir esse, mas o que ela não vê é que há algum outro robô, talvez. Deixa eu perguntar. É algum outro robô que tem aqui nessa região? Sim, é um outro robô. E eu acho que é um robô mediano. É um robô mediano? Não, não é. É um outro drone? Sim, é. Ok, então, na verdade, é um outro drone que ela não tinha visto. Ela não tinha percebido um outro drone perto. E esse drone, então, detecta ela. Meio que faz uns cans, assim, na hora que ela salta, tá? E ele vai tocar um alarme. A minha pergunta vai ser, ela consegue ser rápida o suficiente para destruir esse outro drone sem que ele ative o alarme? E eu vou dizer que é pouco provável. Sendo assim, a única forma que ela tem de conseguir isso é se as duas cartas forem pretas. E não, elas não são pretas. Então, ela não consegue. O alarme é disparado. E eu imagino, então, que talvez uma grande quantidade, ou alguns robôs, de repente, dali da região, começam a ir para o local onde ela está. Obviamente, eu acho que ela consegue destruir esse outro drone. Então, ela destrói o drone, mas a sua posição já está comprometida. E vamos, então, começar aqui, de repente, uma espécie de combate, uma espécie de confronto. Eu imagino que, talvez, o Nar, ele se aproxima e fala, ok, hora da diversão, alguma coisa assim. Eu imagino ele um brutamonte, mas um pouco mais ousado. Ele estava já esperando já esse momento, que ele gosta de ser mais direto. E eu acho que ele, de repente, já saca a sua arma e já pronto para o combate. Eu não sei se são muitos robôs que aparecem, ou se são poucos, ou se é uma quantidade mediana. Eu acho que eu vou pegar uma carta e vou contar o Naip. Vai ser isso. Então, quantos robôs aparecem? Uou, ok. Isso seria a maior quantidade, né? Seriam 13 robôs. Então, é pra caramba. Então, são muitos robôs que aparecem no momento. E vai ser, então, acho que bem complicado. Como é que eu posso fazer um combate aqui? Eu diria que eu teria que fazer, tipo, um ataque e também fazer defesa. São robôs medianos? Ah, já sei, na verdade, o que acontece. Acho que eu vou botar um daqueles robôs grandes. Por ter sido isso, na verdade, em vez de ser grande quantidade, que eu acho que aparece e eles começam, de repente, a se preparar para a diversão, de repente, aparecem os robôs humanoides e eles atiram, destruem e tal, mas daqui a pouco eles começam a sentir uma vibração no chão. Dum. Dum. E eles sabem o que é. Eles sabem o que está por vir. E começam, então, a se preparar para isso. Então, aparece esse robô grande. E não é difícil de acertar, obviamente, mas é muito difícil de derrubá-lo. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou fazer uma espécie de desafio aqui, pegando aqui um dado, e vou rolar aqui um D6. Mas 2 é pouco. Deixa eu rolar 2 D6. Ok, 7. Então, eu vou dizer que ele tem 7 de vida. E para ele ter sucesso, eu vou pegar a carta e cada sim, ou seja, cada naipe preto, vai reduzir aqui. Mas eu vou ter sempre a oportunidade de atacar, mas eu também vou ter sempre a possibilidade de ser atacado. Então, eu vou ter que rolar, entre aspas, assim, diria eu, uma defesa também, do meu lado. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, então, na hora que esse robô grande aparece, eu acho que a primeira coisa que acontece é o Onard começa a disparar a sua arma. E eu acho que essa arma causaria 2 de dano, vamos dizer? Acho que sim. Causaria pelo menos 2 de dano. O robô tem 7, então pode ser uma arma, de repente, de um calibre pesado, imagino ele. E cada carta preta aqui vai reduzir a vida, vamos dizer assim, desse robô. Então, ele sai disparando e causa um pequeno dano na blindagem desse robô. Vamos dizer que agora seria a Regina, mas eu acho que como ela tem uma espada, ela teria que correr para se aproximar do robô. Como eu disse, o robô, geralmente, eu imagino ele aí com cerca de 4 a 5 metros, assim, não é um robô gigante, mas é um robô muito grande. Mas é lento também, né? Então, eu acredito que ela consiga correr, de repente, desferir um ataque, mas como é um ataque com uma espada, ela talvez saiba uma área que ela consiga acertar com a espada. A espada, às vezes, pode ser feita também de um material alienígena, né? Que é mais resistente, é o que faz sentido. Mas eu acho que não tem tanta capacidade de causar muito dano. Então, vai ser uma carta só. Mas ela causa dano. Ok. Então, eu imagino que, de repente, ela corra, deslizando, assim, por debaixo dos passos que o robô dá. E, de repente, ela atinge ali a parte do que seria o calcanhar do robô, danificando um pouco, talvez, a perna esquerda do robô. E agora é o robô que vai atacar de volta. E como é que vai funcionar isso? Eu imagino que o robô, ele tem um ataque pesado. Então, eu vou pra ele, eu vou pegar 3 cartas. Só que eu não tenho vida, né, pros personagens. Então, talvez eu pudesse definir aqui. Talvez eu pudesse definir cada personagem aqui com, sei lá, 3 de vida, talvez. É muito ou é pouco? Talvez ela tenha 2, ou ele tenha 4. É. Talvez o Onar tenha 4. Vou botar aqui. O Onar tenha 4. E ela tenha 3. E a minha primeira pergunta vai ser, ele ataca o Onar? E a resposta é não. Ou seja, ele ataca a Regina com 3. E cada preto vai causar um de dano na Regina. E vamos ver. Ok, quem disse que a Regina era a personagem principal? Não é verdade? Então, o que que acontece? Eu não diria que ela tá morta, mas com certeza fora de combate. Então, de repente, o robô vira num movimento até muito rápido. Ela não esperava esse movimento do robô. E eu imagino, de repente, que um braço, ele dá uma pancada nela. Pum! E joga, arremessa ela bem longe. Ela bate na parede e cai desacordado. Então, fica agora apenas o Onar diante deste robô gigante. E, obviamente, ele também tá preocupado com a Regina. Mas, ela tá fora. E ele vai, então, continuar disparando. Continuar disparando. Ou será que ele vai tentar... Ele vai tentar salvar a Regina. Eu acho que ele vai tentar fazer isso. Ele não tentaria atacar. Eu acho que ele tentaria salvar a Regina. Então, ele corre na direção da Regina. Pra tentar pegá-la. E ir pra um lugar tranquilo. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia simplesmente perguntar pro Oráculo se ele tem êxito nisso. De pegá-la. Talvez. Eu acho que seriam duas ações, pelo menos. Correr e agarrá-la. Seria a primeira ação. Ele consegue? Não. Ele não consegue. Sem que antes tenha um ataque. Então, o robô, mais uma vez, vai poder atacar. E vamos ver. Cada preto vai ser um de dano. Putz. Então, o robô atira. Talvez dispara várias vezes. Atingindo o Onar. Que é muito resistente. Mas sente esses tiros em relação a ele. Mas ele chega perto. E consegue, então, pegar. A Regina. Ele consegue achar um lugar onde ele consiga evitar. Talvez entrar pelos escombros. Eu acho que é muito provável que ele encontre o lugar onde ele consiga meio que se enfiar. Juntamente com a Regina. E evitar o ataque. Talvez uma tampa de esgoto. Ou uma construção. Alguns escombros, talvez, que sejam um pouco mais estreito. E o robô, obviamente, não conseguiria segui-los. Então, eu diria que tem grande chance, sim, de ele conseguir. Eu, então, vou pegar duas cartas. Ele consegue se esconder? Ou fugir do robô? E a resposta é sim. Ele consegue. Perfeito. Então, já que ele consegue, ele foge com a Regina desacordada. E eu imagino que há uma tecnologia alien também, né? Uma coisa que a resistência fez ao longo desses anos, desde a invasão, foi aprender a tecnologia alien. Então, eu acredito que ele tenha algum tipo de, tipo, como é que chama? Eu não sei. Tipo um injetor que cura. Alguma substância, alguma coisa que ele injeta e a pessoa se recupera. Tipo, para uma poção de cura nesse setting. Ele tem alguma poção de cura? Eu acredito que sim. Eu vou chamar de poção de cura, mas não é poção de cura. É porque eu não estou tendo um nome agora. Ele teria uma poção de cura com ele? E a resposta é sim. Então, ele usa isso, de repente, nela. E ela recupera um D3. Ela recupera três. Ótimo. Então, ela está de volta com três. E eles sentem ainda, né? O robô não foi embora. Definitivamente, acho que o robô está patrulhando a área. Eles ouvem os passos. E talvez eles resolvam descansar um pouco. E tentar uma abordagem à noite. Mas, como houve ali um ataque, talvez, eu acho que a segurança ali foi reforçada. Ou algo acontece. Ou algo acontece. Vamos dizer que algo acontece. Então, para eu pegar aqui também mais umas cartas de verbo e substantivo. O que acontece em relação à instalação, já que houve esse ataque? Então, o que acontece é o 5, que é trair. Não, pausar. Pausar o quê? Pausar sucesso? Não. Pausar opressão. Pausar opressão. O que eu imagino com pausar opressão, nessas instalações, eles estão fazendo testes. Então, o que eu acho que acontece é que eles passam ali algumas horas se recuperando e tentando se recompor e tentar ver o que eles acham que eles têm que fazer. Já que tem esse robô gigante, grande, do lado de fora, e eles tentam pensar num plano como se filtrar nas instalações e como é que eles poderiam resgatar as pessoas que lá estão. Entretanto, num dado momento, eles ouvem um barulho de uma aproximação, provavelmente, de uma nave. E eles conhecem, eles conhecem esses barulhos. Há essas naves que os alienígenas usam, que são naves menores. Eu imagino, tipo, meio Independence Day, onde há sempre uma nave gigante no céu e, de tempos em tempos, saem naves menores dali. E os robôs, inclusive, saem dali e voltam pra ali, aquela coisa toda. Mas os aliens mesmo, eles são raramente vistos. Poucas vezes foram vistos e que se sabe que eles são muito frágeis. E, geralmente, eles estão sempre, tipo, numa espécie de traje espacial, porque eles não respiram oxigênio. Então, o que eu imagino é que chega uma nave dessa e eles veem essa nave se aproximando. Onde eles estão, eles conseguem ver. E há um alienígena, meio que liderando ali um grupo de robôs humanoides. E o que vai acontecer, o que eles estão tentando fazer agora, na verdade, é transportar esses cocuns que ali estão pra um outro lugar. Já que essa área, eles perceberam, talvez, que tá comprometido, alguma coisa assim. Então, o que eu acho que eles vão fazer aqui é tentar uma abordagem contra este veículo. Então, eu acho que eles ficam ali olhando. Eu não sei quantos cocuns são. Um. É um cocum só? Ok. Apenas um cocum. Nessa instalação, há apenas um cocum. O que acontece é, não é 100%. Esses experimentos que eles fazem com humanos, na maioria das vezes, causam a morte da cobaia. A cobaia morre, a pessoa morre. Então, talvez, esse um é o único que esteja ainda válido. E, geralmente, também eu uso isso no setting pra poder limitar a quantidade de supers. Não são tantos, assim. Então, temos alguns fazendo parte da resistência. Temos alguns que são controlados pelos alienígenas. Então, fazem parte da defesa alienígena. Mas não são muitos. Eles são exceções. Eles não são a grande maioria. Então, eu imagino que é o único cocum. E ele entra nessa nave. Talvez eu não imagino nenhuma nave. Talvez eu imagino algo, tipo, que fica meio que levitando no chão. Tipo, um hoverboard, um hover alguma coisa. Um hover truck. Um caminhão planador, assim. Que, talvez, vá levar pra uma outra facility. Então, não vai voar. Não vai decolar. Vai simplesmente levar pra um outro lugar. E, talvez, eles consigam... Deixa eu ver. Talvez, Onar e Regina consigam identificar, mais ou menos, a direção de onde ele veio. Mais ou menos pra onde ele vai. Ou, melhor ainda, melhor ainda, eles vão tentar se aproximar e tomar a direção desse veículo. É isso. Então, eles vão tentar chegar furtivamente. E, como eu disse que a Regina é ágil e furtiva, eu diria que ela tem grandes chances de conseguir se aproximar. Então, deixa eu fazer aqui uma pergunta. E ela tem sim e sim. Ou seja, dois sims. Então, ela realmente consegue, ela se aproxima do veículo. Eu diria que guia, também, um pouco, o Onar. Tipo, vamos. Vamos dois juntos, né? Já que ela teve dois sims aqui. Ela avança e chama o Onar. O Onar se aproxima. E eles conseguem chegar. Talvez abrem a porta. E, acho que deve ter um robô ali, de repente, que é o robô que conduz, que dirige aquele veículo. Mas eles destroem o robô e tomam ali. Alguém ali sabe pilotar isso aqui? Eu diria que, provavelmente, sim. Eles estão já há algum tempo. Então, pode ser que eles tenham. Mas eu vou perguntar ao Oráculo. Eles conseguem? Eles sabem como controlar isso aqui? E a resposta é não. Opa, que maravilha, né? Então, eles estão simplesmente ali. Então, talvez, ao invés de destruir o robô, o que eles vão fazer é tentar se esconder no veículo. Eu imagino que é um veículo grande, é um veículo de carga. Então, eles vão se infiltrar no veículo. Apenas isso. Para quando o veículo estiver saindo da proximidade dessas instalações, talvez eles tentam um ataque. E vai ser isso. Acho que faz mais sentido, então, assim. Já que eles não sabem como dirigir isso. Então, o que eu acho que acontece agora é que, passado algum tempo, chega esse cocum, entra na parte de carga, que é exatamente onde eles estão. E eu imagino sempre um cocum, mas eu imagino vários componentes eletrônicos também, conectados a isso, tipo monitorando batimento cardíaco, várias coisas. Mas, obviamente, números e letras que são alienígenas, então a gente não tem conhecimento de como interpretar eles. Mas, obviamente, se esses dois foram mandados para a missão, eles têm algum dispositivo que permite que o cocum morra e liberte a pessoa. Basicamente isso. Então, eles conseguem. Uma coisa também que eu sempre faço é que, sempre que a pessoa é liberta do cocum, como é uma interrupção de um processo, há uma chance de que há uma reação indesejável. Ou a pessoa explode, ou, de repente, algum poder muito forte se manifesta e ataca todo mundo que está ali dentro. Enfim, já tiveram casos onde a pessoa explodiu em chamas e aí causava dano a quem estava próximo. Então, pode ser que aconteça algo desse gênero. Então, eu imagino que, eventualmente, deixa eu perguntar, o alienígena, ele permanece na parte de carga, tipo monitorando o cocum, ou ele vai na parte dos passageiros? Ele vai na parte de carga? E a resposta é sim. Então, eu imagino que o veículo começa a se movimentar e o alienígena está, tipo, de frente aos monitores, fazendo umas leituras, digitando algumas coisas. E a Regina vai tentar se aproximar sorrateiramente e tentar, de repente, ameaçar esse alien, pedindo para que ela solte a pessoa que ali está, senão ela vai matá-lo. Eu acho que ela vai fazer dessa forma. Obviamente, o NAR já não quer isso, ele quer realmente já ir para o combate, mas ela vai tentar fazer dessa forma para ver se ele liberta a pessoa de uma forma mais controlada, vamos dizer assim. Como eu disse, ela é ágil e furtiva, então eu acho que ela tem duas chances em um. Ela tem duas chances de conseguir ter êxito. Ela consegue se aproximar furtivamente? E a resposta é sim. Ela consegue porque eu tenho preto e eu tenho mais um joker. Então, eu podia, na verdade, também, sempre interpretar ou criar uma forma de que quando for um joker, numa pergunta de sim ou não, ou de repente... Dá para melhorar um pouco aqui, eu diria, sempre pergunta de sim ou não, se for uma carta de, tipo, valete e rei, ou se for um joker e tal, de repente tem um evento aleatório, ou mais, eu não sei, mas como isso não está na regra especificamente, mas agora me veio à mente que poderia ser interessante botar uma mecânica dessa quando eu estiver perguntando sim ou não, se for uma carta dessa, eu tenho algum evento aleatório. Eu não pensei nisso antes, então vamos só manter assim. Então, a resposta é sim, ela consegue, ela se aproxima e, obviamente, eles não falam português ou inglês, ou seja lá o que for o idioma que a gente está falando nesse momento. Então, o que ela tenta fazer é algum sinal, alguma forma para fazer com que ele entenda que o que ela quer é que ele liberte o cocum. Então, ele liberta o cocum? E eu vou dizer que provavelmente não. Então, a única forma dele libertar é se forem duas cartas pretas. Uh, e são duas cartas pretas. Ok, então, o que acontece aqui, na verdade, é que o alien, como eu disse, são criaturas frágeis, ele se sente ameaçado, obviamente, preocupado, e ele faz ali alguma coisa e o cocum, de repente, imagino ele sempre meio pulsante, alguma coisa assim, mostrando que ele está meio que vivo, de repente ele vai diminuindo a pulsação, eventualmente ele para, e é quando o nar se aproxima, acho que ele saca uma faca, alguma coisa assim, e começa a cortar o cocum e ali dentro há uma pessoa. E eu sempre imagino um pouco também meio matrix, né, que as pessoas estão dentro daqueles pods, então as pessoas estão meio fracas e tudo mais, elas não conseguem andar, então eu imagino que o nar pega a pessoa dali de dentro. Há alguma reação? Eu vou dizer que não houve reação, ou vou dizer que tem uma baixa possibilidade de ter uma reação. Ou seja, a única forma de ter uma reação negativa é se forem dois pretos. Por quê? Porque o alienígena fez o processo, né, ele fez de forma controlada, o desligamento, vamos dizer assim, do cocum. Então, há alguma reação indesejada? Não, não há. Beleza, perfeito. Então, o nar pega a criatura e eu imagino que eles vão fazer essa criatura agora, esse alien, na verdade, um refém. E talvez eles tentem agora assumir o controle do veículo, para eles poderem dirigir para o lugar. Não, eles iriam dirigir. Eu acho que eles manteriam esse alien como prisioneiro. Esse é o meu ponto. Então, o que eu acho que vai acontecer agora é, de repente, o nar nocauteia o alienígena. Não preciso nem fazer teste, ele é forte, o alienígena é muito fraco. E o nar teria agora que carregar os dois. Tanto o alienígena, que não é uma criatura pesada, eu imagino eles muito leves, na verdade. Então, ele carrega o alienígena e carrega essa pessoa que eles salvaram. Então, eu acho que eles não utilizariam o veículo. Provavelmente o veículo teria um GPS ou alguma coisa assim. Então, eles não utilizariam o veículo. Talvez eles tivessem o próprio veículo deles, em algum local que eles usaram para chegar aqui. Então, eu acho que, eventualmente, eles chegam de volta. Deixa eu perguntar, eles chegam de volta à base sem problemas? E eu acho que sim. Então, eu vou pegar duas cartas, se uma das cartas for preta, é sim. Sim. Então, eles chegam, eventualmente, sem problemas, de volta à base deles, com um alienígena prisioneiro e com mais um super resgatado. Então, o nar e Regina tiveram êxito na aventura. E pronto. Eu acho que foi muito bom. Gostei bastante. Me surpreendeu agora, durante o jogo, como funcionou muito bem. Simples, apenas sim e não. Verbo e substantivo. E um deck de cartas. Os dados aqui só foram realmente para poder controlar a quantidade de vida dos desafios. Então, assim, gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.